E você sempre tinha isso na cabeça, né? É um processo, eu tô me matando agora, mas é que eu quero chegar em algum lugar, né? Exatamente, eu não sei te dizer, assim, eu não tinha claro que eram os Estados Unidos. Ah, eu queria ir pros Estados Unidos, fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Porque esse não foi o meu sonho, pra te falar a verdade, assim. Eu acho que tava tão distante da minha realidade que eu nem alimentava essa possibilidade. Você tinha um sonho claro nessa época? De onde você queria chegar? Sabe o que é engraçado, assim, desde pequeno mesmo, desde muito pequeno, eu já entendia que se não fosse através do empreendedorismo, talvez eu não tivesse a oportunidade de ser alguém. É engraçado isso, porque eu lembro que quando eu voltava da escola, eu não sei se por conta da minha realidade, quando eu falo assim, era humilde, humilde mesmo, era humilde, humilde mesmo, sabe? Então, eu pensava assim, pô, se eu trabalhar que nem a minha mãe e o meu pai estão trabalhando, eu já vejo as condições que eu tô tendo agora. Então, talvez eu não consiga dar o que eles precisam e o que eu preciso também. Então, eu pensava assim, tá, como eu posso ter uma ideia, eu posso ter a minha vida inteira, assim, como eu posso ter uma ideia legal, como eu posso construir alguma coisa que eu vá realmente dar um passo significativo financeiramente, que eu consiga exatamente melhorar a minha vida e a vida da minha família. Que legal. Então, era isso que eu tinha na minha cabeça, assim. Eu lembro de voltar da escola, por exemplo, várias vezes, voltar da escola, assim, eu fui estudar numa escola que ficava em Santo Amaro, que é uma área, não sei se você conhece São Paulo. Conheço pouco, é muito grande, não conheço muita coisa. Eu morava na Zona Sul e tem um centro comercial, que é uma área mais comercial mesmo, chamado Santo Amaro. Eu fui estudar lá, inclusive foi lá que eu conhecia a minha atual esposa. Eu fui estudar nesse centro, que já é um lugar mais distante, eu tinha que pegar ônibus, fui sair do meu bairro, porque eu pensei assim, se eu continuar no meu bairro, eu não vou conhecer ninguém, eu vou continuar no mesmo lugar, eu vou ficar nessa bolha aqui, e eu não quero isso, eu quero mudar, eu quero ir pra um outro lugar. E boa parte das pessoas que estudavam comigo foram pras escolas do meu bairro, e eu decidi sair sozinho pra essa outra escola. Sozinho não, algumas pessoas da minha escola também foram pra lá. E eu lembro que quando eu voltava de ônibus todos os dias, eu olhava, eu ficava observando os pontos comerciais que estavam vazios, assim. E, juro pra você, eu voltava pensando assim, pô, o que que dá pra montar aqui? Dá pra montar um bar, montar um restaurante? Cara, sensacional. Dá pra montar um salão, um salão de cabeleireiro? O que que dá pra montar aqui, sabe? E eu ficava imaginando isso. Pra aproveitar e fazer um negócio em ver. Exatamente, mas eu pensava assim, mas é um negócio tão... Eu ficava imaginando assim, qual vai ser, quando vai ser a minha hora? Eu vou fazer um parênteses, isso é uma coisa que eu assistindo os seus vídeos, você fala sobre isso aqui, cara, do negócio, né? Que isso é óbvio. É tão óbvio, mas a gente, às vezes, não para realmente pra pensar nisso, que o bairro, a área que você tá, tem muito a ver com o seu negócio funcionar bem ou não, né? Exatamente, exatamente. Depende muito. Então, desde sempre, você, sem nem pensar o que você queria muito, você tinha esses pensamentos na cabeça. Eu sabia que seria através... De empreender, de alguma forma. Empreender, de alguma forma, eu não sabia com o que exatamente ainda. Com que área. Eu sempre gostei dessa parte visual e tal, eu imaginei que... Eu sempre tive... Pensei a minha vida inteira, engraçado, a minha vida inteira eu quis ser arquiteto. Sempre desenhei, eu desenho bem e tal. Sempre desenhei, gostei de parte gráfica e tal. Mas quando eu fui pra escolher a faculdade, eu lembro que eu fui fazer um curso no ângulo.